Qual a novidades do Vascão? Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Falei que no Vascaíno tem tudo quanto é lugar? Vou começar falando sobre o Vasco, as últimas do Vasco. O Ivan, eu estava contando sobre o Ivan e sobre o Léo Jardim. O Vasco não desistiu do Ivan, ainda tem a intenção de contratar o Ivan, mas entende que o Léo Jardim pode chegar de graça. O Ivan já se sabe que é somente mediante compra. Então hoje parece que o Vasco está priorizando o Léo Jardim. Sobre o Franco Fagundes, as tratativas existem, só que o Nacional quer pelo menos 7, 8 milhões de euros. A ideia do Vasco é baixar um pouco essa pedida. Bora trazer informações também sobre Reynoso, jogador argentino oferecido ao Vasco da Gama. Bora falar agora sobre Reynoso. Já ouviu falar sobre ele? Emanuel Reynoso, meio argentino, de 27 anos de idade, que pertence ao Minnesota United. E ele foi oferecido ao Vasco da Gama e a 777. Jogador que fez temporada muito interessante em 2022 na Major League Soccer foram 31 partidas, 12 gols e 6 assistências. Tem contrato por lá até dezembro de 2025 e está avaliado pelo Transfer Marketing em 10 milhões de euros. Já havia passado nos tempos de futebol argentino pelo Boca Juniors e também pelo Tajeres. Saiu do Boca para jogar no Minnesota por 4 milhões e 300 mil euros. Detalhe importante. Se depender do Minnesota não haverá negócio. é o jogador que gostaria de voltar à América do Sul. Não se trata de uma operação barata nem fácil. Até porque o Reynoso vive um momento bem legal. Mas se for contratado é um meio atacante dos mais interessantes que o Vasco poderia ter para a temporada de 2023. Oscar no Vasco da Gama. Tem um torcedor bastante conhecido que andou fazendo o Enigmas e muito torcedor do Vasco entendia que era o Oscar. Vamos trazer repercussões sobre isso. Sorare Brasil. Oi, Nicola. Vina fica no Ceará? É boa pergunta. Isso estava completamente descartado algumas semanas atrás. Agora os boatos já começam a dar conta de que isso pode acabar acontecendo. Me chama demais a atenção até porque o Vina é o jogador do futebol cearense mais bem pago. 600 mil reais por mês. Eu acho meio loucura a manutenção do Vina. Às vezes também os caras divulgam para a imprensa algo que não é real. Mas é para tentar mostrar quem negocia com o Vina que os caras não estão desesperados para negociá-lo. Entendeu? Por exemplo, o Vasco e o Grêmio foram apontados pelo André Cury que é o empresário do Vina como pretendentes na contratação do Vina. E os dois podem imaginar que o Ceará negociaria o Vina a qualquer custo. O Ceará vai falar não, não, não é assim. Eu só vou negociar se você bancar 2 milhões de reais, 3 milhões de reais uma cifra X. Eu não sei o valor, estou supondo aqui, tá? Ah, não. Não tem a menor condição da gente pagar isso se vocês estão desesperados para ficar com ele. O que o Ceará faz? O Ceará deixa vazar a notícia de que cogita deixar o Vina para jogar a temporada. Pode ser que seja uma grande mentira que não comporta do ponto de vista financeiro. Mas você deixa vazar isso para a imprensa para que isso chegue aos ouvidos de Grêmio e Vasco para que os clubes melhorem em eventuais propostas. O Adiura Tecnologia. Boa noite, Nicola. Se é fera, obrigado. Sou o Vascão de João Pessoa na Paraíba. Mando um abraço para a torcida vascaína de João Pessoa. Abração para toda a galera. Não só de João Pessoa, mas também do Nordeste. Rumo a Libertadores em 2024. Abração, meu. Fiquem bem aí. Nicola, é verdade que o Rojas pode pintar no Vasco? A mensagem do Itamar Souza. Itamar, hoje o nome que passou a circular no Vasco foi do Reynoso, que é jogador argentino, meio atacante, já tinha passado pelo Tadieres e pelo Boca e fez grande temporada pelo Minnesota. Confesso para vocês que eu não vi nenhum jogo dele, tá? Nenhum jogo dele no Minnesota. Mas os números do Reynoso lá no Minnesota são bem interessantes. Ó, na atual temporada, ou na temporada passada, né, que essa daqui já acabou, 31 jogos, 12 gols e 6 assistências. Ou seja, o cara tem 18 participações em gol em 31 partidas. O problema é que o contrato dele só termina em 2025 e ele está avaliado pelo Transfer Marketing em 10 milhões de euros. Franco Fagundes é um meia de qualidade, escreve o William de Jesus. Sim, muito bom jogador. Tio Adriano Guzmão, novidade sobre Ezequiel Barco no Vasco. E, Adriano, eu acho difícil essa negociação, tá? Ezequiel Barco é aquele cara que surgiu muito bem no Independiente, foi negociado com o Atlanta United, ele está emprestado ao River Plate. E o contrato de empréstimo, pelo que eu entendi, tem mais um ano de duração, até dezembro de 23. Não acho que faz muito sentido que o River abra mão desse contrato de empréstimo, a menos que o Vasco chegue a um acordo para comprá-lo em definitivo, jogador que havia sido comprado pelo Atlanta United por muito dinheiro. E a invasão de gringos, né? Como a gente tem contratado estrangeiros, né? Por exemplo, o Elia Batista, Nicole, o zagueiro do Paraguai no Vasco, conhece? Não, tem 10 paraguaios. O paraguai que está sendo mais debatido é o Bruno Valdez. Tem 30 anos de idade, está deixando a América do México, onde foi titular, fez mais de 200 partidas, tá? Esse, de fato, tem negociação avançada com o Cruzeiro. O problema é que há mais dois outros interessados. E aí, a questão financeira é que pega para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 300 mil reais de grana para gastar. O zagueiro que estava na pauta do Vasco é o Alexis Duarte. Jogador que é destro, tem 22 anos de idade, é de Assunção, no Paraguai, revelado no Serro Portenho. O pai dele deu recentemente uma declaração de que adoraria ver o filho jogando no Vasco. Seria uma enorme oportunidade para o filho. Ele estava trabalhando nos bastidores para que essa negociação acontecesse. Só que a verdade é que o Serro só vai negociá-lo se houver uma condição financeira interessante. Por exemplo, 45 jogos na atual temporada, 37 na anterior e 24 na primeira. O Alexis Duarte quer filho de Andrés, irmão de Andrés Duarte e filho de Andrés Duarte. o pessoal é criativo, o pai chama Andrés Duarte, o filho chama Andrés Duarte e o irmão Alex Duarte. Muito bom. Boa. Vamos lá. Rafael Fernandes e a reunião no Vasco com o Franco Fagundes aconteceu? Rafael, vou mandar uma mensagem. Espera aí. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa aqui do Vasco. Fala aí, meu. Tudo em ordem por aí? Sabe me dizer se o Brax já se encontrou com o representante do Fagundes? O Fagundes é um meia-atacante uruguaio do Nacional também fez uma boa temporada, tá? E qual a Jandrei no Vasco procede? Não, não procede o Instituto Alcance. Não tem muita chance. Hoje o Vasco está trabalhando na busca por um goleiro brasileiro que joga no Lille ou então no Ivan. E o goleiro brasileiro do Lille é mais barato, é o Léo Jardim, tá? Como está o processo da Libra e do Futebol Forte? Felipe Novaes. Cara, o Futebol Forte tem feito algumas ações importantes para tentar ter mais clubes se juntando a times da Série C, fazendo uma parceria com a XP em busca de investidores. Pessoal da Libra que está mais devagar. Fusão, união, nada. Flávio Félix. Nicola, por que o mercado africano é tão pouco explorado pelo mercado brasileiro? Os africanos bons de bola sempre vão para a Europa. Flávio, é bom ponto, né? Não temos olheiros observadores nesse mercado. Hoje a gente está muito voltado nos argentinos, nos uruguaios, eventualmente nos paraguaios, que são os caras mais próximos. Eu acho até que tem uma questão de custo, de enviar. É muito mais fácil para você enviar algum observador aqui na América do Sul, até para ver jogos na América do Sul do que eventualmente de campeonatos africanos. Mas você lembrou bem, tem muito clube. Quase todos os clubes grandes na Europa têm jogadores africanos. O Edmilson Vieira Silva é novo membro do canal. Agradeço demais. Dari Vasco. Boa, Edmilson. Mais um vascaíno entre nós. Bastante, viu? E de várias partes do país. Estamos chegando a uma hora e cinco de live. Nicola, boa noite. Cheguei agora. Boa, Brunão.